Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Provérbios capítulo 6 versículo 6 a 8. O sábio é aquele que tem os olhos abertos para contemplar a riqueza da criação de Deus e aprender com ela. Salomão coloca no palco uma sábia pedagoga e nós convida a aprender com ela. A formiga é trabalhadora apesar de não possuir o chefe, oficial nem comandante, no estilo prepara seu pão e, durante a colheita junta o seu mantimento. A formiga sabe que no inverno não se pode trabalhar. Então, cuidadosa, e previdentemente, faz seu estoque para terem abundancia no período invernal. Ela é precavida, preventiva e provedora. Não deixe as decisões da vida para a última hora. Salomão exorta os preguiçosos a aprenderem com a formiga. Há pessoas que passam por crises e necessidades porque não são precavidas. Vivem descuidamente. Não gostam de ir trabalhar. Não planejam nem saem ao campo para ganhar o pão de cada dia e fazer uma poupança para os tempos. De dificuldades. A formiga não fez um curso de gestão e nem tem diploma de economia, mas se apresenta como pedagoga para nos ensinar grandes e duradouras lições na área de administração e de economia. Texto de Hernandes Dias Lopes Nos ajude a evangelizar, compartilhem esse vídeo para todos seus amigos pois fazendo isso nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.